Atenção! E é agora! Abriu para abriu! É o campeão dos campeões! Lá por dentro o Part-Hard! Aperta a Teler Turin e MRL com o Teler Monza! Aqui por fora vai Brasília! Aperta Brasília! Uma chegada maravilhosa! Part-Hard tem dado ponto com o Teler Turin! Teler Turin vai forçando! Teler Turin com Brasília! Aqui por fora Brasília! Lá por dentro é Turin! Lá por dentro é Turin! Atenção! É Teler! É Teler! É Teler! Teler Turin MRL! O Invicto! O Invicto! Invicto levou! O Invicto! O Invicto! Obrigado. 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 Nana Perotto, Miguel e toda a equipe do Ceará, pelo bom segundo da fortíssima Brasília TOL. E sobremaneira, valorizar o trabalho de seleção que vem realmente coroar todos os investimentos, a dedicação e hoje, fazendo esse evento vanguardista, não poderia ser de maneira mais expressiva a família do Arasporto Fino. E. Bemelo na condução. Babá de novo, hein, E. Bemelo. Parabéns, companheiro. E. M. O. Arteman no treinamento. Criação e propriedade do Arasporto Fino. E. Teller Cartel na White Zoom por Chazum. Matheus Arteman. 52 anos ganhando o campeão dos campeões, Matheus. 23 aninhos, é isso, Matheus? 23. 23. Eu acredito que seja o treinador mais novo a vencer um campeão dos campeões.